A gente fica se apegado com coisas banais, mas eu quero te dizer que o que vale a pena mesmo é a presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está ausente, você dá depressão, você fica oprimido. Deus pode até ficar magoado e chateado com você, o Espírito Santo pode ficar decepcionado com você. Se ele não sair, não há problema, porque o Espírito Santo decepciona com nós. O problema não é decepcionar o Espírito Santo, você talvez vacilou e decepcionou o Espírito Santo, isso é o de menos. Decepcionar o Espírito Santo, a gente faz isso todos os dias. Não podemos perder a sua presença. Se ele estiver decepcionado comigo ou contigo, ele nos alerta. Eu vou te dizer como. Como eu vou saber que decepcionei o Espírito Santo e a qualquer momento posso perder ele? Como eu sei disso? Eu vou te dizer. Sabe, quando você peca contra Deus e quando você erra contra Ele, você fica com consciência pesada. Não tem? Você tropeçou, errou. Eu não sei de que forma você errou, mas aí a tua consciência fica te acusando. Você errou. Você não deveria ter feito isso. Não é assim? Não é assim? Você já passou por isso? Hã? De ter errado, xingado alguém, adulterado, bebido. É? Por vacilo, caiu na droga. Enfim, não sei o que aconteceu. Eu sei que você vacilou com o Espírito Santo e a tua consciência ficou te acusando, não é mesmo? Pois é. Então eu vou te dizer. É nessa hora que a tua consciência fica te acusando que o Espírito Santo de Deus está decepcionado com você. Mas ele te dá oportunidade de reconhecer o erro e ele está te dando oportunidade de não perder a sua presença. Está entendendo? Ele te dá oportunidade de reconhecer o erro. Ele te dá oportunidade de reconhecer o erro. Vamos lá. Vamos lá.